Aí é o mês de aniversário da Formato Decorações, então se você tá mudando o visual da sua casa, traga a planta pra cá, eles fazem o projeto pra você. Tá de apartamento novo, pode trazer a planta pra cá também, olha. Você pode comprar tudo pra sua casa em quatro vezes sem juros. São muitos exemplos de sala de jantar, de estar... Tá precisando de uma mesa com seis cadeiras? Peça única no mês de aniversário é essa que você tá vendo aí? É a mesa íris com seis cadeiras, do jeitinho que aparece aí, com a base, com o tampo de vidro, completinha por R$ 990,00. É peça única, você vem, leva e olha, paga em quatro vezes sem juros. Mas, vamos compor a sala então aí. Sofá três e dois lugares. É um três e dois bem grandão, bem confortável. Peça única também que você leva no mês de aniversário da Formato em quatro vezes sem juros. Preço, R$ 1.090,00. Divida em quatro vezes e venha. Só que tem muito mais, olha. São três andares, promoções válidas apenas pra loja aqui da Francisco Morato. Então, você tem que vir correndo e aproveitar. Como é que tá a sala de jantar? Tá pensando em colocar aí uma base diferente? Pra fazer uma sala de jantar diferente? Essa aqui é a base Cisne, assinada por um artista famoso. Só a base custa R$ 990,00 em quatro vezes sem juros, tá? Lógico, você vai encontrar aqui o tampo cobrado à parte, as cadeiras, tudo que você precisa. Você precisa de um aparador combinando também, aí opcionais cobrados à parte. Mas você paga tudo em quatro vezes, então venha aproveitar o aniversário da Formato. Agora, aqui ó, tem um bufê com três portas por R$ 590,00. Você quer mais? Tem muito mais, a loja é muito grande, muitas peças pra você levar nessa promoção de aniversário. De segunda a sexta, às 21h, sábado das 9h às 20h, domingo das 9h às 18h. A vida do professor Francisco Morato, R$ 1.177,00. Com estacionamento, telefone 0800-559277. Ou então, 3722-1737. Formato, vem. Com estacionamento, telefone 0800-55928,00. Com estacionamento, telefone 0800-559,00.